Fala pessoal, beleza? Diego do X aqui e hoje a gente vai acompanhar um videozinho rápido que é das novidades que nós lançamos no X mais recentemente, até o final do mês passado. Então se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo e vamos conferir as novidades. Pessoal, eu gosto sempre de lembrar para quem quiser ou quem estiver chegando agora no canal, conhecendo o X agora, a gente tem o agendamento de apresentação. Vocês podem vir aqui no site e apertar nesse botão e vocês vão agendar uma apresentação, um treinamento, um breve treinamento do X para vocês conhecerem melhor a plataforma e saberem o potencial dela, o que vocês conseguem fazer através do X, através da ferramenta X. Isso é muito legal. Não é muito tempo, mas é o suficiente para vocês poderem ver o potencial que a ferramenta tem. Então não tem custo, pode agendar a apresentação, ouvir, ver a apresentação, tirar dúvidas e partir para o uso do X. Então vamos lá. Vamos aqui para o sistema, eu já deixei logado. A primeira novidade, eu acho que nem deve ser uma novidade, todo mundo já deve estar sabendo, é o PDF. É um recurso que foi muito pedido e a gente implementou conforme os pedidos de vocês, dos clientes, e está disponível, você já deve conhecer, nem precisa entrar em detalhes. Agora você pode imprimir os treinamentos em PDF sem problema nenhum, tranquilo, mandar. Tem gente que ainda gosta, a gente tem a opção de mandar WhatsApp, mandar por WhatsApp, mandar o treino por e-mail, mas tem gente que ainda gosta de imprimir o PDF e às vezes não é nem questão só de gostar, é de necessidade. Uma determinada área pode não pegar a internet muito bem, com o PDF na mão fica muito mais fácil de acompanhar o treino. Então, disponível PDF para treino. A segunda novidade, a agenda. Agora, aqui na dashboard, vocês têm uma agenda completa, você pode gerenciar todo o dia a dia de vocês aqui no Exit. Você pode cadastrar eventos, a gente já tem vídeo no canal sobre agenda, com mais detalhes, vai ficar por aqui em algum lugar, mas passando uma breve visão, você tem sua agendinha completa, onde você pode cadastrar eventos, você pode ver as avaliações que você tem, você pode alterar as datas, você vai ver aniversários dos seus clientes, você tem todos os seus compromissos aqui, tudo dentro do Exit. Para não precisar ficar usando 5, 6 ferramentas diferentes, pode trabalhar tudo dentro da plataforma Exit, o que otimiza muito o tempo. Pessoal, a terceira novidade que a gente teve esse mês foi os novos protocolos de testes físicos. Esses testes são mais focados para idosos, mas nós adicionamos não um, não dois, não três, mas seis testes para idosos, seis novos protocolos de testes físicos para idosos. Então, se você trabalha com esse público, se você foca nesse público, que, por sinal, é um nicho, talvez, não sei se nicho, mas é um foco muito interessante, porque cada vez mais tem gente idosa, tem pessoas e pessoas mais idosas procurando saúde. Então, é um ramo, é um sub-ramo muito interessante. A gente adicionou seis novos protocolos de testes físicos que são aplicados em idosos. Então, basta você fazer a avaliação física, quando quiser fazer o teste, agora tem esses seis novos testes disponíveis para você aplicar nos seus clientes. Então, pessoal, por hoje era isso. Essas são as novidades. Esperamos que vocês usem a agenda, guardem todos os compromissos para nunca mais esquecer de nada, e tudo num lugar só, com a facilidade de sempre do X. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo. Tamo junto, pessoal. Até mais.